Essa coisa do CNC é interessante, vou fazer um parêntese aqui rapidinho. Eu tenho um professor de escultura que é de fato um dos maiores artistas que eu conheço hoje em dia, que é o Cícero, e o Cícero trabalha com o CNC para fazer esculturas. E ele trabalha com um robô de 4 metros de altura, ele faz escultura em mármore, e ele fala um negócio muito interessante, que hoje em dia o CNC, a única diferença que tem do CNC para alguns séculos atrás, porque tem uma produção muito grande, é que o CNC simplesmente facilita uma etapa que não demanda muito a arte em si. Então a fase de tirar o excesso. Então, por exemplo, Michelangelo tinha artistas que trabalhavam com ele, que eram os CNC da época. Que iam mais no começo ali. É, tiravam, desbastavam, esboçavam o tecido, outros esboçavam o cabelo, a arte era dele, o desenho era dele, a composição, a ideia artística era dele, e o acabamento é dele, ele responde por todos os processos.